Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro, hoje versão estrogonofe 2022. Pra quem não sabe, eu sou completamente apaixonada por estrogonofe, então assim, meu critério é altíssimo e eu já comi estrogonofe de todos os valores, pode ter certeza disso. Então bora lá pro aplicativo pra conhecermos juntos qual estrogonofe mais caro, qual estrogonofe mais barato. E então é o seguinte meus amores, já abri o aplicativo, digitei estrogonofe, vamos ver o que temos aqui, estrogonofe vegano, estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, estrogonofe executivo, frango vegetal, enfim, inúmeras opções. Mas assim, vou dizer pra vocês, no outro vídeo eu fiz estrogonofe de frango, hoje eu vou fazer estrogonofe de carne. Então antes de tudo eu já vou colocar aqui, certinho, pra vermos o mais barato. Pronto, agora sim, estrogonofe de carne e vamos ordenar aqui por preço. Então já vemos aqui que pra variar, nada com nada, né, refrigerantes normais e orgânicos é a primeira coisa mais barata que aparece. Depois vem uma proteína de soja texturizada, também não entendo porquê, champignon, filé de frango estrogonofe e aqui temos marmita de estrogonofe de carne. Que é uma marmita de estrogonofe de carne, estrogonofe de carne e arroz integral com batata palha, aproximadamente 250 gramas, 17 reais e 50 centavos. Como sempre, temos aquele pedido mínimo, vou adicionar aqui um refrigerante pra gente ver quanto vai sair a entrega. Meu pedido de socorro aqui pra vocês, tá? E simplesmente o nosso estrogonofe custa 17 reais e 50 centavos, não tinha refrigerante, então eu peguei dois. A taxa de entrega é R$24,99, ou seja, eu vou pagar mais a taxa de entrega do que o estrogonofe em si. Agora que já encontramos o mais barato, vamos descer, 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 infinitamente descer pra conseguirmos encontrar o mais caro. Gente, descer, 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 Drogonofe mais caro com frete também. Para a nossa felicidade ou não do meu bolso, né? Porque no caso o Drogonofe foi bem caro. Mas eu sei que vocês vão deixar o seu like. Vão comentar quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Ah, eu não falei, né? O porquê que é da nossa felicidade. Porque os motoboys já estão a caminho. Eles estão chegando. E enquanto eles não chegam, já se inscreve. Já comenta. E deixa a sua curtidinha assim, né? Pra valer esse valor altíssimo desse Drogonofe. Tchan, 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 tchan. Eles chegaram. Tô mostrando este. Porque realmente este Drogonofe, que no caso claramente é o mais caro, né gente? Olha essa batatinha. Caseira. É uma batata frita caseira. Com arrozinho delícia. E assim, uma porção gigante, né? Realmente muito grande. Em contrapartida. Aqui temos o Drogonofe mais barato. Gente, assim. Acho que tem uma colher de Drogonofe aí. No máximo dos máximos. Eu vou mostrar um do lado do outro pra vocês verem. Porque chega a ser engraçado. Olha isso. O Drogonofe mais caro, né? Que no caso é tudo isso. E o Drogonofe mais barato. Que é tudo isso aqui. Gente, eu tô aqui servindo e eu simplesmente percebi que não veio nem batata palha nesse Drogonofe. Como comer um Drogonofe sem batata palha, meu Deus? Olha, eu juro pra vocês que eu tentei servir de uma forma bonita. Esse aqui deu certo. Ficou bonitinho no pratinho do coração e tal. Esse aqui não deu. Mas talvez eu roube um pouquinho da batata palha do mais caro pra comer com o mais barato. Porque acho, assim, não sei. Avião sem asa, fogueira sem brasa, Drogonofe sem batata palha. Mas enfim, vamos ao que interessa. Porque assim, pelo valor, muitas comidas são escolhidas. Pela sua cara, né? Pelo seu físico, muitas comidas são escolhidas. Por exemplo, se você vai numa padaria, tem aquela vitrine maravilhosa, normalmente você escolhe um doce ou alguma coisa que chama atenção fisicamente falando. Tô certa? Tô certa. Porém, você só repete um prato quando você gosta do sabor. De nada adianta o seu físico, às vezes nem o valor, porque mesmo se for um pouco mais caro, você fala Nossa, mas aquela coisa... Hum, foi maravilhosa. Vou repetir. Portanto, hoje estamos aqui. Já vimos que o quê? Aqui, muito caro. Aqui, muito barato. Nem tão barato assim, né? Mas barato. Aqui, muito feio. Aqui, muito bonito. Porém, já descobrimos neste canal maravilhoso que quem vê cara não vê sabor, não é mesmo? Portanto, vamos provar que é o que temos neste momento, gente. Uma batata palha aqui. Juro pra vocês, acho que eu nunca comei estrogonofe sem batata palha. Eu gosto muito de batata palha. Na realidade, eu como batata palha com estrogonofe, né? Eu normalmente coloco mais batata palha do que de fato estrogonofe e o arroz. Por isso que me faz uma falta. Ele é um arroz integral, então ele é fitze. Então ele é fitze. Então vamos provar esse estrogonofe fitze. Gente, paguei minha língua, tá? Paguei a minha língua. Falei que o negócio era feio? Falei. Mais uma vez, né? Só aprendizados neste canal, porque o estrogonofe é maravilhoso, tá? Muito bom. Muito bom. Nossa, eu achei muito bom real. E na realidade, eles erraram, né? De não trazer a batata palha mesmo. Porque vem batata palha, se eu não me engano. Muito bom. Muito bom. Eu vou até conferir no pedido se tinha batata palha, porque se eu não me engano, tinha. Pois bem, meus amores. Realmente tinha uma batata palha lá entre parênteses. O que significa esse entre parênteses? É tipo assim, opcional, talvez? Não sei. Pra mim não veio. Mas realmente assim, me surpreendeu esse estrogonofe fit, tá? Surpresa com ele. Porque ele é muito bom. A carne tá super macia, super saborosa. Sabe quando você bota na boca assim e sente o temperinho? Tá exatamente assim. Muito saboroso. O que eu... Eu sujo a casa inteira sempre, né? O que eu achei que falta um pouco é molho mesmo, assim, sabe? Pra envolver o arroz e tal. Ele é meio que carne, né? Assim. Não tem muito molho e tal. Aquela cremosidade realmente falta. Mas ele é fit. Gente, vocês tão vendo o que eu tô fazendo? Eu derrubei arroz. Até ali na casa de vocês chegou, provavelmente. Porque eu derrubei pra todos os lados do prato. Vou comer mais um pouquinho. Bom. Bem bom. Eu amo esse conceito das ironias da vida. Porque eu falei tão mal desse estrogonofe quando ele chegou. E olha aqui, eu comi o prato inteiro. Faltou dois pedaços de carne. Agora, meus amores, vamos para o caríssimo. Carrérimo. Extremamente caro. Que assim, já me ganhou nessa batata palha caseira, tá? Que uma batata palha caseirinha, assim, fininha... Posso me pender um pouco pra cá por causa disso. Nossa, nossa senhora. Meu Deus, desculpa. Pode ser muito bom esse aqui. Mas, meu Deus do céu, que estrogonofe é esse? Caraca. Eu nunca comi um estrogonofe tão bom na minha vida. Juro pra vocês. Hum, meu Deus. Deve ter pó de pirilimpimpim aqui. Por isso que ele é tão caro. Porque ele faz mágica. É um negócio, assim, ó. Encantador de pessoas. Meu Deus, é muito bom. Eu confesso pra vocês que eu já tinha ouvido falar, tá? Que várias pessoas já tinham me indicado de comê-lo. Porém, eu achava muito caro. E aí eu não peço. Mas aí, como sempre, vocês, né, me fazem fazer isso. Eu amo esse canal exatamente por isso. Porque eu provo todas as comidas de São Paulo e todas as regiões do Brasil e do mundo. E independente do valor. Porque agora eu vou ser muito feliz pelos próximos dias. Porque vai ter estrogonofe por uns dias. E esse estrogonofe é simplesmente perfeito. Hum, não sei explicar. Juro, a carne é muito macia. Muito saborosa. Muito cremosa. Aquele cremoso que eu falei que faltava aqui. Muito. Olha isso. Super cremoso. E essa batatinha. Nossa Senhora. Hum. Hum, 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 hum. Tá muito de parabéns. Eu vou desligar esse vídeo. Eu vou jantar aqui. Porque realmente, assim, muito bom. Ou seja, já vou fazer minha conclusão aqui. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu fico com esse estrogonofe. Porque veio muito. Ou seja, eu vou comer por alguns dias. E é o melhor estrogonofe que eu já comi na minha vida. Realmente, os meus amigos que já tinham me indicado, estavam certos. Porém, também estão ricos. Porque, né? É muito caro. Mas, nossa Senhora. Eu amei muito esse estrogonofe. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag estrogonofe. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito você. Tchau.